Olá, sejam bem-vindos a mais uma semana com os resumos das notícias do setor de defesa, segurança e tecnologia. Aqui você é o nosso convidado para participar. Comente, deixe seu comentário e sugestões. Nessa edição teremos informações com a nossa agenda de eventos, óculos de visão noturna para a polícia de fronteira, a AMAN com manobrão escolar e o aspirantado 2021. Também teremos o Guarani número 500 para o Exército Brasileiro. E também cresce a procura de produtos táticos profissionais para grupos civis. Estas e outras informações você encontra aqui. Eu sou Luiz Camões e está começando o Informativo Defesa News. E para não perder tempo, vamos à nossa agenda de eventos. E a Mostra Bid Brasil é um dos mais importantes eventos do segmento e tem como objetivo valorizar a base industrial de defesa e segurança, divulgando produtos, serviços e inovações dentro e fora do país. E a Mostra Bid Brasil é um dos mais importantes eventos do segmento. E a Mostra Bid Brasil é um dos mais importantes eventos do segmento. O evento será realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, entre os dias 7 a 9 de dezembro. E as inscrições podem ser realizadas no site mostrabidbrasil.com. E entre os dias 6 e 16 de dezembro, teremos um exercício combinado entre o Exército Brasileiro e o Exército dos Estados Unidos no eixo Rio-São Paulo. Esta atividade será restrita aos militares e para a imprensa, mas você poderá acompanhar os detalhes desta manobra em nosso site Defesa News. Para os militares envolvidos nesta operação, será uma experiência fantástica. Estas manobras combinadas são fundamentais para a troca de informações e aprendizado. E o Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial realizará entre os dias 6 a 10 de dezembro o primeiro webinário de Segurança Pública e Ciências Policiais. O Centro de Instrução convida a todos a participarem. O evento receberá diversos especialistas e você poderá participar de uma maneira bem fácil. Ele será transmitido pelo Instagram na página oficial do Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Para acessar o perfil, basta buscar no Instagram a página do CISPP.PMERJ. O link para facilitar a sua busca está aqui na descrição do nosso vídeo no YouTube. Lembrando que em nosso site, no link Eventos, temos todas as informações das feiras, eventos e editais. Acesse defesanews.com.br E se a sua empresa ou unidade militar está com uma programação e gostaria de divulgá-la, entre em contato conosco, mande seu evento para o nosso e-mail, contato arroba defesanews.com.br E o Ministério da Justiça e Segurança Pública oficializou nesta quinta-feira 25 a entrega de R$ 73 milhões e equipamentos de segurança para fortalecer o trabalho de policiais que atuam no Programa Nacional de Segurança nas fronteiras e divisas. Equipamentos como óculos de visão noturna, coletes balíticos, viaturas e binóculos termais serão distribuídos entre policiais civis, militares e federais presentes nas regiões de divisa e fronteiras e vão contribuir com a atuação mais eficiente de agentes do Programa Vigia. Vamos ver o vídeo e entender um pouco mais sobre essa atuação. Enfrentar a criminalidade nas fronteiras e nas divisas do país é um desafio que exige vigilância, integração, governança, interoperabilidade e autonomia. O Programa Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública integra instituições do Brasil com o mesmo propósito, combater o crime transnacional. Em dois anos de atuação integrada no país, o Vigia ganhou capilaridade e cresceu. Hoje está presente em toda a faixa de fronteira do Brasil e em inúmeras áreas de divisas, totalizando 15 estados. Querência do Norte, no Paraná, recebeu uma das primeiras bases do Programa Vigia e a cidade que antes estava amedrontada pelos altos índices de criminalidade, hoje tem motivos para comemorar. E por ser a nossa região uma região de fronteira, nós vivíamos uma situação muito difícil com relação ao assassinato, a roubo, a contrabando. Nós estávamos vivendo momentos de terror, momentos de muita preocupação. Fomos perdendo os nossos turistas, fomos perdendo a confiança dos municípios vizinhos. Éramos vistos como uma cidade marginalizada, só de ondas de violência. A vida aqui em Querência é outra depois que o policiamento chegou. Eu tenho um comércio aqui já faz uns 15 anos e pela primeira vez eu vejo que a cidade está bem segura no quesito de criminalidade. Com a instalação da base do Vigia aqui em nosso município, nós conseguimos ver a luz no fundo do túnel, tudo voltando a clarear. Luz refletida nos resultados desse trabalho conjunto e integrado. Em dois anos no Brasil, foram quase 3 bilhões de reais de prejuízo ao crime organizado, com apreensão de drogas, cigarros, embarcações e outros produtos oriundos do contrabando. Foram investidos cerca de 130 milhões de reais em aquisições de equipamentos de alta tecnologia para dar suporte às equipes em campo. Quase 2 mil agentes foram treinados, com investimento de mais de 1 milhão e 300 mil reais em capacitações. As informações e experiências desse time de segurança estão conectadas em quatro bases operacionais. Até o final de 2021, a previsão é ampliar para 24 esse número. Vigilância é reforçada na água e por terra. Ainda em 2021, cães farejadores vão ampliar a atuação do Vigia, com abordagens em ônibus que vêm de outros países e em veículos que cruzam as fronteiras ou pontos da Receita Federal. Seja nas fronteiras ou nas divisas do país, o trabalho do Vigia reafirma o compromisso de proteger o Brasil, com dedicação, transparência e vigilância constante. E o Exército Brasileiro recebeu a viatura blindada de transportes de pessoal, o Guarani, de número 500, em uma solenidade realizada na sede da IVECO Veículos de Defesa em Sete Lagoas, Minas Gerais. O comandante do Exército, General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, participou do evento acompanhado de outros oficiais-generais do alto comando do Exército. O programa Guarani está inserido dentro dos projetos estratégicos do Exército Brasileiro e visa adicionar novas capacidades à Força Terrestre, proporcionando mobilidade estratégica e poder de combate compatível com as potenciais ameaças ao território nacional. E a matéria completa você encontra no site E a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, realizou entre os dias 4 e 12 de novembro a tradicional Manobra Escolar 2021, que reuniu homens e mulheres de diversos estabelecimentos de ensino do Exército. Para entender um pouco mais, vamos ver o que o comandante da Academia Militar, o General Pimentel, falou sobre o exercício. Se ocupar zona de reunião, planejar, realizar marchas de combate, ataques coordenados, explosões de busos de água, operações de aeromódulos, forças regulares da planta. É um exercício bastante completo, porque a gente integra praticamente todos os ensinamentos que foram obtidos durante a ano. E o link do vídeo deste exercício completo encontra-se na nossa descrição. Ah, e não esqueça de assinar o canal Defesa News. Militares da área de saúde recebem treinamento para atuar em zonas de confronto no padrão das organizações das Nações Unidas. O nono grupamento logístico, por intermédio do núcleo do nono batalhão de saúde, realizou um treinamento de atendimento pré-hospitalar tático para 28 médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem das organizações militares do Comando Militar do Oeste. A atividade ocorreu como parte da Operação Santa Bárbara do Oeste no período de 15 a 19 de novembro e tem como objetivo aliar as técnicas com o formato recomendado pela ONU em relação às tropas de saúde. Esta é mais uma contribuição do site defesainfoco.com.br E cada vez mais civis estão buscando e adquirindo produtos táticos profissionais de alta resistência. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de pessoas que pediram registros para atuarem como caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, os chamados caques, aumentou 43,3% de 2019 para 2020. Estes dados apontam um crescente interesse por parte da população em acessórios e equipamentos próprios para atividades táticas profissionais. E um grande exemplo deste crescimento e sucesso na produção e comercialização de produtos táticos é a empresa brasileira Invictus que está estabelecida em Santa Catarina. Praticantes de trilhas curtas e de longas distâncias, além de competidores da modalidade de airsoft, são um dos diversos e crescentes grupos que buscam qualidade, durabilidade em seus materiais, sem perder a mobilidade de suas atividades. Neste ano, a empresa completou 10 anos de atuação e, como presente, um novo espaço totalmente inovador. Vamos conhecer um pouco mais da brasileira Invictus. Desafios sempre existiram, né? Mas agora a responsabilidade é muito maior. Quem entra aqui na sede Nova percebe que está na tala Invictus, né, cara? Não tem como negar, né? Isso aqui é a nossa cara, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar. Está incorporado agora dentro de cada um de nós aí, né? Tudo bem que vocês vieram até aqui, fizeram boas coisas no passado, e isso fez com que a gente pudesse construir esse espaço, mas daqui para frente, o jogo é outro. A gente fez tudo com muita consistência, dando passos seguros, um depois do outro, se desenvolvendo, evoluindo. Eu acho que a gente mudou no momento que a gente precisava mudar. Eu acho que a gente mudou no momento e eu acho que a gente mudou no momento e eu acho que a gente mudou no momento e eu acho que a gente mudou no momento e eu acho que a gente mudou no momento e eu acho que a gente mudou no momento e eu acho que a gente mudou no momento e eu acho que a gente mudou no momento e eu acho que a gente mudou no momento e eu acho que a gente mudou no momento e eu acho que a gente mudou no momento Deseja conhecer a matéria completa e a crescente busca por produtos táticos? Você encontrará no site defesaemfoco.com.br E a Companhia Brasileira de Cartuchos, a CBC, lança a série especial limitada e comemorativa aos seus 95 anos. Para celebrar, a CBC apresenta aos amantes das armas dois lançamentos em uma edição especial comemorativa, a Pumper Militare 3.0, com uma pintura exclusiva, e a Carabina Puma, com um trabalho de acabamento artesanal de muito bom gosto. Os produtos comemorativos contam também com um kit especial, contendo uma case exclusiva em couro legítimo e itens personalizados da CBC, como uma camisa, um pin e um boné da marca. Os produtos da edição especial comemorativa 95 anos serão comercializados nas principais lojas revendedoras da CBC. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, acesse defesaemfoco.com.br E a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, realizou neste sábado 27, em Resende, no estado do Rio de Janeiro, a cerimônia do Aspirantado 2021. Em 210 anos de história, a bicentenária academia foi a primeira vez que a instituição formou um grupo misto. A turma Dona Rosa da Fonseca tem 391 cadetes, sendo 368 homens e 23 mulheres. A turma leva o nome da precursora Dona Rosa da Fonseca, que é patrono da família militar. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e do seu vice-presidente, Antônio Hamilton Martins Morão, além de ministros de Estados e autoridades civis e militares. Parabéns aos novos oficiais do nosso Exército Brasileiro. Quero parabenizar também a Academia Militar das Agulhas Negras e ao próprio Exército, por mais uma turma de profissionais à disposição do nosso país. A GULHAS NEGRAS BRASIL A GULHAS NEGRAS BRASIL E quero agradecer a sua participação Ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais Sobre o setor de defesa e segurança Comente sobre esse informativo O que achou? Deixe sua sugestão nos comentários E você que deseja enviar o seu evento Coloque tudo sobre ele, inclusive imagem de divulgação E envie para o nosso e-mail Redação arroba defesanews.com.br Divulgue, compartilhe Vamos levar informação para quem gosta e para quem precisa Te espero no próximo programa E novamente, até lá! E aí